Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Atleta paralímpico é titular da seleção brasileira de futebol de anões. Atletas gaúchos conquistam medalhas em competições de paranatação, atletismo e judô. Clube mais antigo de rugby do estado, Charrua, comemora 21 anos de atividades. E mais, maratona de Porto Alegre, futebol e agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem. A gente começa falando de uma modalidade que surgiu para as competições há pouco tempo, em 2018. E mesmo sem time para jogar aqui no Sul, José Tolfo, gaúcho de São Francisco de Assis, veste a camisa 11 da seleção brasileira de futebol de nanismo. Conheça um pouco da trajetória desse jogador ranqueado em modalidades paralímpicas do atletismo, que sempre sonhou alto. Suar a camiseta em várias modalidades e treinar forte é rotina desde criança. Oferecia atletismo, eu queria participar do atletismo. Eu oferecia vôleibol, eu queria participar do vôlei. Desde cedo já comecei praticando esportes competitivos, que eram os jergs, eram jogos municipais também, escolinhas de futebol. José Adolfo Tolfo da Silva. O Zé Tolfo tem 23 anos. É atleta dos arremessos de peso, disco e dardo no atletismo na classe F40, para baixa estatura. E o primeiro gaúcho a integrar a seleção brasileira de futebol de nanismo, a Brasa, como é conhecida. A competição está na veia, pois ele sempre teve convicção do próprio lugar. As pessoas sempre iam olhar para mim achando que eu estava tentando me incluir ou participar. Sempre tem aquela visão, vamos deixar ele participar porque ele está ali no canto. Então eu pensava, não, eu quero ser o melhor, porque eu quero que elas me vejam como o melhor. Eu quero ser escolhido porque eu sou o melhor, não porque eu estou sendo incluso naquela modalidade. Então eu acho que eu trago essa parte competitiva desde muito cedo por causa disso. Eu sempre me empenhei muito no esporte. Mas ser atleta de alto rendimento é algo até novo para o Zé. Natural de São Francisco de Assis, ele mudou-se para Caxias do Sul para estudar. E espera para o final do ano o diploma de graduação em educação física. Eu venho para Caxias, eu acabei conhecendo primeiramente o atletismo através do meu treinador Ricardo Barbosa. Ele que me apresentou, ele que me mostrou como funciona a parte competitiva do atletismo, como é que funciona as viagens, competições, treinamento. No atletismo, o Zé volta em outubro às Paralimpíadas Universitárias, agora em João Pessoa, na Paraíba. O objetivo é repetir a última edição em São Paulo, quando ele levou três ouros e mais reconhecimento. Na prova de arremesso de peso, eu consegui fazer um bom resultado. E a partir desse resultado, eu consegui um bom satleta no final. Então, respondendo, hoje eu não tenho patrocinadores, mas é um incentivo que talvez não seja de enorme valor, mas é bem significativo para um atleta que precisa mesclar entre trabalhar, estudar e treinar. É que os custos de viagens são altos, principalmente para o futebol, já que a Brasa faz seletivas no Rio de Janeiro para definir o time. Para chegar à primeira convocação, o Zé foi de mala e cuia com a ajuda dos amigos. E com a camisa 11, jogou a segunda Copa América da modalidade no Peru, agora em maio. O primeiro jogo foi contra a seleção do Marrocos, convidada da Copa América. Nós acabamos vencendo até virada 3x2. Após isso, nós pegamos o Paraguai, campeão em 2018. Empatamos com 1x1. Depois, nós acabamos pegando o gol a Guatemala. E também de virada, ganhamos de 2x1 no fim. Até que nós chegarmos nas quartas finais, né? Que acabamos pegando a Argentina. A Argentina sabe jogar futebol, tanto quanto o brasileiro. Acabamos sendo derrotado por 3x1, sendo que o último gol aconteceu no último lance do jogo. São situações que, infelizmente, vão contando, né? E que, no final, saiu a Argentina campeã. Enquanto o foco é a Copa do Mundo de 2023 na Argentina, a Brasa planeja incentivar, por aqui, a descoberta de novos atletas. Por enquanto, infelizmente, nós não temos um time na região sul. Muita gente hoje tem o interesse de participar da seleção, quer participar, mas não tem condições de ir até lá, né? Então, com essa ideia da Copa Brasil surgindo investidores, provavelmente nós vamos conseguir fazer esse grande evento. Isso vai servir também para aumentar o conhecimento sobre o Projeto Brasa. Além de nós conseguirmos conhecer novos atletas, que isso também sempre é bem-vindo. Porque o sonho é sonhado por muitos. Todo brasileiro nasce sonhando em ser jogador de futebol, né? E o esporte, infelizmente, ele proporcionou isso. Tu imagina uma pessoa com nanismo crescendo, no meio de tantas pessoas grandes, com sonhos grandes também, e tu pensar, será que um dia eu vou ter essa oportunidade? Até emociona, né? De certa forma, tu conseguir representar o teu país. O esporte me proporcionou isso. A Natação Gaúcha ganhou ouro e bronze e foi lá no Mundial Paralímpico em Portugal. Maria Carolina Santiago faturou o seu segundo ouro no Mundial de Natação Paralímpica em Portugal. A atleta do Grêmio Náutico União foi a campeã dos 50 metros livre classe S12. Para vencer, Carol atravessou a piscina em 26 segundos e 86. Novo recorde da competição e pouco mais de um segundo à frente da britânica Hannah Russell, com a prata. A brasileira Lucilene Souza fechou o pódio com marca de 28 segundos e 15. Já a caxiense Larissa Rodrigues foi bronze na final dos 150 metros medley, categoria SM3, com 3 minutos e 56 segundos e 62 centésimos. Em Portugal, irá disputar ainda as provas de 50, 100 e 200 metros livre. Três saltos e três ouros. Campeão no Brasil em maio e em Portugal no final de semana, atleta da Sujipa voltou a vencer ontem na Finlândia. O atleta de salto triplo da Sujipa, Almir dos Santos Júnior, conquistou na última terça-feira sua terceira medalha de ouro na temporada. O Mato Grossense, radicado em Porto Alegre, saltou 16 metros e 90, 22 centímetros a mais que o italiano Tobia Bocchi, prata da modalidade, no Pavo Nermi Games, etapa gold da Continental Tour de Atletismo, disputada em Turcu, na Finlândia. Campeão da prova no Grande Prêmio Internacional Brasil Loterias Caixa de Atletismo, dia 1º de maio, em São Paulo, o atleta do time Brasil treina e compete desde o início do mês no circuito europeu. No último final de semana, ele foi o primeiro colocado na prova de salto triplo do Memorial Moniz Pereira, made-se em Cidade de Lisboa, em Portugal. Com marca de 17 metros cravados, Almir superou o português Tiago Luiz Pereira em 10 centímetros e o inglês Renel Nussemi, em 1,28 metros. O Sojipano salta pelo próximo ouro no Troféu Brasil de Atletismo a partir da próxima quarta-feira no Rio de Janeiro. Com vitórias brasileira e africana, a 37ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre foi a maior atração esportiva amadora da capital no último final de semana. A prova começou com 6 graus nos termômetros e teve número recorde de inscritos. Nos homens, vitória do baiano, Geilson dos Santos, que completou o percurso de 42 quilômetros e 195 metros em 2 horas 17 minutos e 23 segundos. Entre as mulheres, a primeira a cruzar a linha de chegada foi Atalem Taref Tesfal, da Etiópia, com o tempo de 2 horas 40 minutos e 31 segundos. Mais de 15 mil atletas entre inscritos da Maratona, Meia Maratona, Rústica e Maratoninha participaram do evento, que teve largada às 7 horas da manhã, na Avenida Diário de Notícias, Zona Sul da capital. Seleção gaúcha de judô fatura aí oito pódios no Campeonato Brasileiro de Porto Velho, sábado e domingo, em Rondônia. Com um ouro, uma prata e quatro bronzes, o Rio Grande do Sul terminou o Brasileiro Sênior de judô na quarta colocação. Entre os 270 atletas reunidos em Porto Velho, 17 defenderam a seleção gaúcha, sendo cinco do Grêmio Náutico União e 12 da Sojipa. Oito deles foram os medalhistas. Destaque para Davi Lima, que conquistou o lugar mais alto no pódio na categoria até 73 quilos. Na de 60 quilos, Matheus Takaki perdeu a final e levou a prateada. A unionista Eduarda Vaz Rosa, de 70 quilos, mais os sojipanos Marcelo Gomes, 90 quilos, João Pedro Macedo, 81, Bruna Campos, 78, Gabriel Genro, 66 e Riane Lima, de 63 quilos, ficaram com o bronze. O projeto em Santa Maria disponibiliza mais de 16 modalidades esportivas gratuitas para a comunidade. Confira na reportagem da TV Campus UFSM. Saúde e qualidade de vida. Motivos que fizeram a dona Ivoni, de 83 anos, se aproximar do Pró-Saúde. Um projeto da UFSM em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, que leva atividade física para a comunidade. E a minha filha disse, mãe, tu não para, pelo amor de Deus. Eu digo assim, se eu parar, agora que a professora falou lá que a gente tem que estar se movimentando. Então, eu agradeci, estar aqui, está sendo muito bom para a gente, né? O projeto multidisciplinar conta com o trabalho de profissionais de diferentes áreas. Educação física, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, nutrição e psicologia. Entre as atividades oferecidas, estão pilates, musculação e treinamento funcional. E o objetivo deste projeto é trazer exercícios físicos gratuitos para a comunidade de Santa Maria. Principalmente para aquela comunidade que não tem acesso a um clube privado ou uma academia, que muitas vezes não tem condições financeiras de fazer exercícios físicos de qualidade. Então, nós procuramos atender também pessoas com doenças crônicas e gestantes, com diferentes modalidades, de forma gratuita, no Centro Desportivo Municipal. Nós já vemos, assim, nas primeiras semanas das práticas dos exercícios físicos, a melhora na questão da saúde mental. Alegria que a comunidade vem para o Centro Desportivo Municipal para fazer os exercícios físicos. Ao aliar o ensino, a pesquisa e extensão, o projeto proporciona experiências profissionais aos acadêmicos e traz benefícios à saúde dos santamarienses. Depois de dois anos que eu e todos os meus colegas, a gente viveu um período de reclusão, onde a gente tinha apenas a teoria, ter um projeto como o Pró-Saúde aqui, podendo entregar para a comunidade um serviço de qualidade, é literalmente o que a gente queria. Poder botar o conhecimento à prova e ter a real prática, a vivência da profissão. Então, é uma realização, assim, para mim e para os meus colegas. Além de ofertar 16 modalidades esportivas, o Pró-Saúde também atende públicos com necessidades específicas, como os pacientes com fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dor crônica e generalizada que se manifesta especialmente nos tecidos musculares e nas articulações. A fibromialgia é multifatorial, então tem muitos fatores que vão envolver ela. Dentro do que a gente sabe que os estudos apontam que o exercício físico, prolongado de pelo menos de duas a três vezes na semana, eles melhoram a dor, melhoram os sintomas depressivos, melhoram o sono e a qualidade de vida dessas pessoas. Alguns estudos mais avançados mostram que, inclusive, é uma redução no número de medicamentos que eles tomam, de analgésicos e anestésicos. Então, o exercício físico acaba sendo um importante aliado no tratamento das pessoas com fibromialgia. Dona Ivone convive com as dores da síndrome há mais de 20 anos, mas com a participação no grupo, já observou evolução nos movimentos do dia a dia. Eu tinha dificuldade até de levantar, né? Porque eu levantava lentamente e me agarrava no roupeiro e ia em devagar, porque parece que está tudo travado, né? E agora não, agora eu já me levanto, que é uma maravilha. Ninguém me vê eu deitada a não ser a hora de dormir. Além dos exercícios físicos, o grupo proporciona um espaço de educação e saúde. Semanalmente, trocam experiências e tiram dúvidas sobre temas que cercam o diagnóstico. Então, isso, assim, é uma alegria para a gente que trabalha com a comunidade e, certamente, para a comunidade ter esse espaço de prática e de interação social é fundamental. A gente vai agora para um breve intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta aqui com o TV Esportes e agora a gente fala de um projeto desenvolvido pela Universidade Franciscana de Santa Maria, que alia Ciência e Esporte. Confira aí na reportagem da UFN TV. Todo mundo quer ir ao estádio e ver o time do coração marcar aquele gol e sair vencedor. Mas, para que isso aconteça, os atletas precisam estar com o condicionamento físico em dia. Há um ano, uma parceria entre a Universidade Franciscana e o Rio Grandense tem contribuído com o desenvolvimento dos jogadores. Hoje, a gente visualiza equipes de alto nível ou equipes de rendimento profissionais fazendo a mesma avaliação que a UFN proporciona para um clube de Santa Maria. A cada sete meses, o time sub-20 do clube passa por avaliações respiratórias, musculares e de prevenção de lesões. Isso está nos ajudando muito, desde a melhora física, melhora mental, a melhora geral dos meninos. E também está nos ajudando muitos objetivos que a gente tem, além do campeonato, além de formar uma boa equipe, fazer um bom campeonato, na formação desses atletas. O grupo de pesquisa em análise desportiva da UFN faz um trabalho multidisciplinar. As avaliações são realizadas por alunos e professores dos cursos de fisioterapia, biomedicina e engenharia biomédica. Esse local aqui nos fornece essa experiência, esse convívio com os atletas e também nos traz esse dia a dia dentro de um clube de futebol. Então, para que a gente possa crescer profissionalmente e para alcançar objetivos melhores é algo muito bom. A tecnologia também é uma aliada da ciência. Por meio de softwares, os alunos conseguem acompanhar o rendimento do atleta em cada teste. A gente chega aqui numa desenvoltura e a gente vai vendo que está agregando no trabalho dentro do campo. E a gente vai vendo que é sempre o trabalho da universidade, o trabalho sempre que eles vêm fazendo por nós e aí a gente vai vendo, vai desenvolvendo na academia. E eles mesmos falam que dá para ver nosso desempenho e isso aí a gente fica bastante feliz também. Ao final de cada fase de testes, é feita uma avaliação conjunta com a equipe técnica do time. Com a análise científica feita, os resultados mostram como o atleta está e como ele pode melhorar em campo. Porque a gente vê o progresso do atleta, a melhora dele e também os nossos acadêmicos. As experiências que os nossos acadêmicos têm num ambiente fora da clínica, fora de hospital, num ambiente mais livre, que eles conseguem fazer várias avaliações, ver a diferença desse atleta, montar um protocolo. Então, é uma inspiração sem dúvida toda vez que a gente está aqui fazendo essas avaliações. Campanato Brasileiro de Futebol Neste domingo, seis da tarde, é o momento de acompanhar os gaúchos na Série A. Depois de vencer o Goiás por 2 a 0 na última quarta-feira em Goiânia, o Internacional recebe o Botafogo, isolado na terceira posição com 21 pontos. O Colorado volta para casa, mas o futebol do Rio Grande do Sul, na capital Goiânia, onde o Juventude visita o Atlético, adversário direto na luta para se manter na elite. Penúltimo colocado com 10 pontos, o Alve Verde da Serra levou 2 a 1 do Santos na última terça, jogo que abriu a 12ª rodada da competição. E a bola já está rolando na Arena para Grêmio e Sampaio Correia, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa dos três pontos para ingressar de vez no G4. Em quinto lugar, com 18 pontos, a equipe gremista empatou nesta segunda com o Esporte em Recife. Os pernambucanos estão um ponto e uma posição à frente dos gaúchos. Na Série C, os representantes aqui do estado seguem mais distantes da zona de classificação, especialmente o Lanterna Brasil de Pelotas, que abre a 11ª rodada logo mais 3 da tarde contra o Ferroviário do Ceará. Com apenas seis pontos na competição, o Xavante vem de derrota no Clássico com o Ipiranga, 2 a 0, em pleno Bento Freitas. Nono colocado com 16 pontos, o time de Erechim volta a campo segunda-feira contra o vice-líder ABC de Natal, no Colosso da Lagoa. Antes, domingo, às 11h, o São José de Porto Alegre visita o Mirassol, terceiro colocado na tabela. Em seu último jogo, o Zequinha recebeu os cearenses do Floresta e sapecou 4 a 0, assumindo a oitava posição com 16 pontos. Mesma pontuação do Caxias, terceiro colocado no grupo 8 do Brasileirão Série D. Daqui a pouco, 3 da tarde, o Grenada Serra Gaúcha enfrenta em casa o Cascavel do Paraná, um ponto à frente da vice-liderança. No último domingo, o Caxias foi derrotado em Itajaí, Santa Catarina, pelo Marcílio Dias, 2 a 1. E amanhã também é dia de clássico. A partir das 3 da tarde, em Ijuí, São Luís e Aimoré duelam por vaga no G4, hoje ocupada pelo visitante com 14 pontos. Com um ponto a menos em quinto, o time da casa vem de um empate em 2 a 2 com o Próspera, em Criciúma. Na mesma rodada, a equipe de São Leopoldo recebeu o líder Azuris, de Pato Branco, e o placar ficou em branco. E dentro de instantes, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Internacional faz seu primeiro confronto na liderança da competição. A partir das 2 da tarde, o adversário é o Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo. As gurias coloradas assumiram o primeiro lugar, com 29 pontos, sábado passado, ao vencer em casa as paulistas do São José por 3 a 1. Rodada em que as meninas do Grêmio empataram em 1 a 1 com o Lanterna Bragantino, em São Paulo, caindo para a 11ª colocação, com 14 pontos. E neste sábado, 3 da tarde, o Tricolor busca recuperação diante do Havaí Kinderman. Liga Nacional de Futsal. Neste sábado, 5 e 15 da tarde, em Uberlândia, Minas Gerais, tem Praia Clube Gerais e Asoefa. A Associação Venan Soares está em quinto na tabela desde o empate em 3 a 3 no último domingo com o Pato. Já o Marreco, também do Paraná, tem compromisso esta noite a partir das 7 horas com o Atlântico. A representação de Erechim vem de goleada de 5 a 1 aplicada pelo Taubaté. Com essa vitória, a segunda na competição, o Clube do Interior Paulista subiu para penúltimo lugar na tabela. O Atlântico é o décimo com 16 pontos. 5 a 1 foi também o resultado de ACBF e o Lanterna Blumenau, domingo em Carlos Barbosa. Vice-líder com 26 pontos, a ACBF fecha a 12ª rodada da Liga nesta segunda-feira, 6 da tarde, contra o Joinville, terceiro colocado, com um ponto a menos. Nosso assunto agora é rugby. No último sábado, o Charrua completou 21 anos de existência. É o clube mais antigo da modalidade no Estado. A equipe está disputando o Campeonato Brasileiro de Rugby 15, o Super 12. E durante essa semana, a gente conversou com o presidente do clube, o Marcelo Locke. Veja como foi. É o Campeonato Brasileiro, é isso? Isso, é o Campeonato Brasileiro. Ele acontece por regionais, então Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul jogam a primeira fase. Outros estados, São Paulo e Rio de Janeiro, a mesma coisa. E depois, passando os dois primeiros colocados de cada região, jogam as finais do campeonato, as semifinais e semifinais do campeonato. Bom, falar sobre os 21 anos do clube, né? Como o rugby, como até mesmo o próprio clube Charrua, completar 21 anos? Como é que tu avalia? É desafiante nesse caso? É um time, ele é considerado amador ou não? Já é mais profissionalizado? Como é que tu percebe também nesse sentido? Sim, vamos lá, vamos lá. Já respondendo as suas perguntas, o rugby é amador no Brasil, tá? E ele teve uma regulamentação nova ali perto das Olimpíadas, para sempre me profissionalizar, ou profissionalizar o rugby, mas, como qualquer outro esporte, fora o futebol, o vôlei, o crescimento é muito, pouco a pouco, né? É um pouco lento. O Charrua é um clube sem fins lucrativos, é um clube social, além de ser um clube esportivo, e 100% amador, que conta com a ajuda principalmente dos seus sócios, alguns patrocínios e apoio para a gente seguir jogando aí os campeonatos. O Charrua, ele foi fundado há 21 anos atrás, dois rapazes aí de São Paulo, junto com novos amigos aqui no Rio Grande do Sul, fundaram o clube. O Charrua, nesses 21 anos, é um dos times que mais entregou jogadores para a seleção brasileira. Hoje nós temos seis atletas na seleção feminina, nós já tivemos diversos atletas na seleção masculina, atualmente não temos nenhum, apenas treinando com os núcleos para participar dos campeonatos. E é isso, é muito bom fazer parte desses 21 anos. E eu sempre digo que a gente sempre tem que se doar para o rugby mais do que esperar algo em troca, a cultura, os valores do rugby são um pouco diferentes, mas eu convido todo mundo para participar, participar dos treinos. Nossos treinos acontecem na Redenção e os jogos e os treinos de sábado acontecem na Sociedade Hípica, Porto Alegrense, lá na Zona Sul. Nós temos dois campos lá e todo mundo está convidado para participar do rugby e dos valores que o rugby representa. Essas seis meninas, elas vão disputar o sul-americano? Isso, na verdade elas estão constantemente... Ganharam, melhor dizendo. Elas ganharam, ganharam o sul-americano de Seven, que é a competição olímpica do rugby, que agora tem nas Olimpíadas, que voltou nas Olimpíadas Brasileiras aqui. E elas não ficam diretamente com o clube, elas jogam pelo clube e acabam ficando no núcleo esportivo em São Paulo, que representa a seleção. E as seis ganharam agora, no sábado também, o sul-americano. Foi a vigésima vez que elas ganham esse campeonato pelo Brasil. Muito bem. Bom, e até mesmo a questão do Falaste, né? Existe uma cultura de formação de atletas também? Sim. Noxa Rua? Sim, sim. Pelo fato, até como tu dizesse, o clube que mais fornece atletas para a seleção brasileira. Isso, isso. Isso é um trabalho contínuo de vocês dentro doxa Rua? Sim, é um trabalho contínuo, mas tem que ser sincero. Como é que funciona até mesmo a estrutura para conseguir formação desses atletas? Claro, claro. Tem que ser sincero que essa pandemia prejudicou bastante, não só oxa Rua, como todos os clubes. E eu acredito que todos os clubes em geral, não só de rugby. Porque a molecada, ela acaba treinando com a gente, né? Nós temos trabalhos sociais, em escolas. Tem o projeto NINA, da Confederação Brasileira de Rugby, que o Charrua participa para a captação de meninas até 17 anos, com a ajuda social, psicológica e o trabalho específico de rugby. E é principalmente para apresentar os valores do esporte, né? Hombridade, honra, respeito, disciplina. E a gente tem um trabalho forte, sim, principalmente agora na Zona Sul, tá? Mas nós perdemos alguns atletas aí para outros esportes, estamos crescendo. Tem uma seleção forte de rugby da Confederação, da Federação Brasileira de Rugby, junto com a Federação Gaúcha de Rugby. Tem os treinamentos, agora tem um prazo de treinamento no fim de semana também em Bento Gonçalves. O Charrua participa e nós temos categoria de base, tanto feminina, juvenil, que inclusive jogaram também nesse sábado, com a participação de atletas do Charrua na seleção brasileira, juvenil. E estamos lá, sempre fortes, porque o pessoal vai ficando velho, os atletas vão saindo, eu mesmo já estou quase me aposentando aí, e essa molecada vem entrando e dando conta do recado, tanto nos times feminino e masculino competitivos. Vocês fazem uma avaliação? Eu não sei, também existe esse sentido também? Isso, isso. Na verdade, o rugby é um esporte social. O Charrua é um clube social aberto para todos, qualquer idade, qualquer tamanho, qualquer peso, menino, meninas, enfim, é um clube para todos, pode começar a ter contato com os valores do rugby e com o esporte, com qualquer idade, em qualquer momento da temporada. Nós temos uma categoria que se chama formativa, que é para ter o primeiro contato com o esporte, e depois ele entra dentro das categorias e, se tiver interesse e condições de participar nas categorias competitivas, prontamente isso vai acontecer. Eu acho que é importante ter uma competição para a gente se alinhar e ter planos, ter alvos, e isso ajuda tanto no condicionamento físico como mental para a vida. A gente costuma dizer que o que você aprende no rugby você leva para a vida. Então, convido todo mundo para participar dos treinos, terças e quintas-feiras na Redenção, iniciando às 19 horas, e também nos sábados é na Ípica, Sociedade Ípica, o masculino pela manhã, às 9 horas da manhã, e o feminino à tarde, o juvenil acontece entre os dois treinos, mas é só entrar em contato com a gente nas redes sociais que a gente manda aí todos os contatos e dos treinadores. Muito bacana. Marcelo Locke, presidente do Charrua Rugby Club, muito obrigado pela sua gente. E eu que agradeço a oportunidade. Sempre portas abertas, tá bom? Perfeito, obrigado. Charrua agradece muito pela oportunidade. Boa, valeu. Esta edição do TVA Esportes está terminando. A gente volta na próxima segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia e também no sábado, tá bom? Até lá, bom sábado e um ótimo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri